Olá amigos da TV58, mais uma filmagem aqui do Parque das Fontes, levando essas belezas aqui do lago para todos vocês aí que acompanham o nosso canal pela plataforma do YouTube. Acompanhe o vídeo. Já tivemos aqui em outras oportunidades, quando na oportunidade a gente registrou esse lago e a gente novamente faz um novo registro. É bem verdade que não houve nenhuma alteração, mas o lago continua muito bonito e vale a pena você vir lá novamente. Vou mostrar aqui para vocês essas falésias que hoje servem como santuário das garças brancas, como vocês estão observando. A presença de garças significa dizer que o lago aqui tem peixe e elas estão aí à procura do seu alimento. Acompanhar o voo da garça, coisa linda aí, TV58 fazendo esse registro memorável. Tudo isso você encontra aqui em Beberibe, aqui no Parque das Fontes. Vou finalizar aqui mais um vídeo para TV58, direto aqui do Parque das Fontes, na cidade de Beberibe, no estado do Ceará, para todo o Brasil, para todo mundo e para todos os nossos amigos, que nos dão o privilégio que nos dão o privilégio de acompanhar a TV58 na plataforma do Youtube. A todos vocês um forte abraço, fiquem todos com Deus e até outro vídeo. E continuem aí assistindo o nosso registro aqui, o nosso vídeo. Novamente aqui ó, falésias que praticamente já se constituem no santuário. Tchau tchau! Legenda Adriana Zanotto